bom então olha só a solução para sair do desemprego a solução é para sair do baixo salário sempre foi empreender tenha clareza disso agora montar seu próprio negócio sempre exige muita cautela também pessoal tá certo em época de recessão não poderia ser diferente como essa que a gente tá vivendo alguns fatores devem ser sempre levados em conta aí antes de você investir seu tempo seu dinheiro é em uma batataria mesmo que seja batataria por exemplo tá bom que que é muito importante nesse começo aí pesquisa de mercado o que é necessário de fato o que realmente é necessário só o que é necessário para você investir e abrir a sua batataria qual é o retorno desse investimento é mas talvez você saiba e talvez não também é mas o ramo alimentício é um dos mais buscados para os novos empreendedores a galera que quer começar e que entrar de fato é iniciar alguma coisa é de empreendimento o ramo alimentício é um dos mais buscados né para essa galera que quer entrar por conta das inúmeras vantagens que a gente tem é que elas representam em relação aos outros setores também a gente tem muita vantagem é para a pessoa em si para o batataria ensino nosso caso aqui mas em relação a outros setores de negócios ela tem vantagens assim diferenças é extremamente consideráveis o nicho da do segmento alimentício aqui também tá bom então vamos falar sobre quais são então vamos lá primeiro ponto número um o último a sentir os efeitos da crise talvez você saiba não mas o setor alimentício ele é o último é o último a sentir os efeitos da crise por um motivo extremamente simples tá bom ao ter que fazer cortes no orçamento as famílias né talvez você tá tendo que fazer alguns cortes aí mas as famílias optam primor é primeiramente pelo supérfluo tá em fazer corte do que é supérfluo o que certamente não é o caso da nossa no segmento de alimentação tá certo então além disso mesmo com a economia às vezes estagnada que não é o caso do brasil pelo menos nesse momento as inovações no ramo alimentício sempre surgem para facilitar aí o desenvolvimento de diversos novos negócios é e até para todos os bolsos como a gente fala muito aqui é você tem um segmento que você pode trabalhar com todos os bolsos de cliente tanto cliente de classe a b c d a alfabeto inteiro de classe você consegue atender aí com a sua batataria então eu considero acredito por experiência própria nos resultados que os meus alunos também estão tendo para não garantir somente é as minhas experiências é essa é uma hora que você pode tirar é um proveito disso com a sua batataria beleza